Felipe Lima está dizendo Rebel 1100, estranho, uma moto de alta cilindrada com dois cilindros paralelos numa custom. Não é estranho não, porque tem a moto do lascado do Paulo Cabral, que é uma Vulcan 650, a mesma coisa. Não creio que teria boa aceitação no mercado, pois o público que pode comprá-la é mais old school. Não se engane, viu Felipe Lima, não se engane. Você tendo uma Harley mais barata a 87 mil, essa Rebel 1100 chegaria aqui a 60 mil e venderia feito água. Pense nisso, tá? Pense nisso. Aqui no Brasil, se a Honda trouxer essa moto a 60 paus, vende muito. Vende muito. E a Harley... Ah, deixa eu falar mais uma coisa. Eu vou mostrar, eu não sei se eu mostro esse vídeo, acho que eu não posso mostrar. Deixa eu só ler algumas coisas aqui, vou falar logo da Harley. Eu estava vendo um vídeo, que eu vou fazer esse vídeo depois. De uma concessionária Harley, fechando no Ceará, em Fortaleza. Gente, me deu um aperto no coração. Eu fiquei tão triste quando eu vi. É muito triste. Um investimento absurdo. Você percebe o investimento que o grupo fez para montar uma concessionária padrão Harley Davidson, em Fortaleza. Não é barato. Você tem que ter uma estrutura ferramental. E aí os caras fecharam, gente. E eles estão... Na realidade, eles estão fechando. E vai até janeiro. E eles estão dando 70% de desconto na loja. Com exceção das motos. Na boutique, né? Eles estão dando 70% na boutique. E as motos, eu não sei o que eles estão fazendo. É triste ver isso. E os caras abriram a loja nesse ano. É triste, gente. Essa política desse CEO da Harley é, no mínimo, sacana. Porque o cara, ele cagou para esses empresários que acreditaram na marca. Não importa se houve pandemia. Eu entendo que a marca está tentando salvar. Para quem acha que a Harley está bem, não está. A Harley está respirando de canudinho. Ela está na UTI. A Harley não está bem, não. E os velhos lá de Milwaukee, que só tem velho ali no conselho, eles estão em desespero. Para não serem vendidos para um grupo indiano ou chinês. Porque imagina a Coca-Cola sendo comprada por indianos ou chineses. A Volkswagen, hoje, ou foi ontem, anunciou que está botando a Ducati no pau junto com a Lamborghini. Para quem não sabe, a Ducati é proprietária, a Volkswagen é proprietária da marca Ducati. E também proprietária da marca Lamborghini. E botou no pau que eu estou falando é, botou para vender. Vai botar para vender a Ducati, vai botar para vender a Lamborghini. Sabe quem vai comprar? Eu dou um segundo para vocês adivinharem. Indianos ou chineses? Ainda aposto que indianos vão comprar. Porque, provavelmente, chineses vão ter alguma restrição lá. Mas eu tenho quase certeza que algum grupo indiano que deve ter... Eu não digo nem relação com a China, porque a Índia e a China, eles estão com... Eles estão tretando aí na fronteira. Está dando B.O. Mas algum grupo indiano vai comprar a Lamborghini e vai comprar a Ducati. Americano está sem dinheiro para comprar isso. Europeu também está sem dinheiro. E lá na Índia, está pipocando... A Ásia está pipocando dinheiro. Os caras estão conquistando. Escrevam o que eu estou falando. Vocês verão aí Lamborghini Indiana. Vocês verão Ducati Indiana. Assim como a KTM é indiana hoje. E a Harley, ela está cagando nas calças de medo dos indianos comprarem o ícone americano. Dos chineses comprarem o ícone americano. Hoje é mais difícil um chinês comprar um grupo conglomerado chinês porque tem coisa do governo envolvido. E aí o próprio governo americano não vai permitir. Vai ter treta. Então é muito mais fácil que um indiano vá lá e compre a marca Harley. Não duvidem disso. E o governo, ele protege muito a marca Harley porque Harley é Estados Unidos. Assim como Coca-Cola. É patrimônio nacional. Tudo bem que é uma empresa privada. Mas aí voltando, para fechar esse pensamento da Harley. Me aperta o coração assistir um vídeo de uma pessoa mostrando uma empresa fechada. Uma empresa que abriu esse ano lá em Fortaleza. Uma concessionária Harley Davidson em Fortaleza. Me aperta o coração. Fico triste. Meus sentimentos aí para todo mundo de Fortaleza que gosta de Harley. Para os empresários que acreditaram na Harley Davidson aí de Fortaleza. Meus sentimentos a vocês. Sinto muito. E peço que os empresários que estão ainda na resistência que possuem aí a marca, que são dealers da marca Harley Davidson que segurem as pontas. Deus proteja vocês e segurem as pontas. Porque a Harley, a Harley mundial e a Harley Brasil eu não digo nem Harley Brasil porque a Harley Brasil ela tem que responder mas esse CEO global da Harley ele está cagando cagando para os dealers. E não duvidem se a Volkswagen vender a Ducati para um conglomerado indiano. Está sim. O mercado está doido. Ninguém se salva. E aí voltando para o comentário do meu querido Felipe Lima não esse seu pensamento é na minha opinião é equivocado é minha opinião tá Felipão é equivocado. A Rebel porque a Honda Brasil é burra é burra os caras são meio burros meio burros mas eles tem a estratégia deles lá não é que eu sou melhor do que eles não mas eu acho os caras burros mesmo os caras trazendo uma moto dessa aumentando o line-up para três motos custom que agora tem agora são três né você tem a Rebel 250 que tem o mesmo motor da CBR 250 você tem a Rebel 500 que tem o mesmo motor da família 500 e agora você tem a Rebel 1100 com o mesmo motor da família da família não da Africa Twin que agora é esse motor novo da Africa Twin que vem agora para o Brasil imagina essas três motos aqui você acha que os caras não iam vender mais do que Harley? você acha que só porque os caras são old school não vão querer uma moto em linha? não fi money talks falando agora em inglês britânico money talks money talks entendeu? o dinheiro é que fala o dinheiro é que chama não tem essa não o barão lá quando for olhar eu quero comprar eu quero comprar uma custom eu estou a fim de me divertir o cara pode ter o dinheiro que for mas se ele tiver dó pelo dinheiro tudo bem se o cara for muito ricão ele vai lá na Harley mas se o cara ele está assim despretensiosamente querendo gastar ele tem um budget ou um orçamento eu fico falando em inglês assim mas por favor galera não se chateem orçamento budget é orçamento então se ele tem um orçamento de 60 mil 70 mil reais você acha que ele vai lá na Harley botar mais 10 tudo bem ele pode botar até mais 10 anos para pegar uma a moto de entrada deles agora que é 87 mil aí ele vai falar assim não pô essa Honda aqui tem 3 anos de garantia Mercosul um monte de assistência técnica aí no Brasil inteiro pô eu vou de Honda e a moto é bonita ela parece com as motos da Harley olha eu vou de Honda você acha que a Harley vai vai o cara vai não eu vou comprar a Harley não dependendo do cara o cara vai lá é pragmático mesmo o cara vai lá e compra a Honda só que a Honda ainda não despertou para esse essa visão de moto custom então por isso que tudo começa na Meteor tudo começa de baixo e aí a Obrigado.